Boa noite. Ele é dono de restaurantes, tem loja, tem empresa de eventos. Para a polícia, tudo isso seria uma fachada para lavar dinheiro do mega traficante do PCC, André do Rappi. Há uma semana, Fred da Silva Bento foi um dos convidados de um jogo beneficente em Santos em que estava o presidente Jair Bolsonaro. Quem conta essa história é o Rodrigo Hidalgo. Fred toca a bola para o companheiro no meio campo que devolve, mas ele escorrega. Orgulhoso de seu desempenho, o camisa 10 posta fotos em sua rede social. Uma delas ao lado do presidente da república, que participou do mesmo evento beneficente no dia 28 de dezembro em um templo do futebol mundial, a Vila Belmiro. Jair Bolsonaro também vestiu a 10 na partida principal e até fez gol. Gol do Bolsonaro! Gol do Bolsonaro! Tudo normal. Não fosse Fred da Silva Bento investigado pela polícia civil por lavagem de dinheiro para o narcotraficante André Oliveira Macedo. André do Rappi, integrante do PCC, que foi solto após decisão do ministro Marco Aurélio Melo em outubro do ano passado. A investigação sobre Fred foi revelada com exclusividade pelo jornal da Bandi há quase cinco meses. Nossa equipe teve acesso com exclusividade ao inquérito da polícia civil. Um dos principais alvos da investigação é um jovem empresário apontado como braço direito do mega traficante. Fred da Silva Bento passou a chamar a atenção das autoridades nos últimos anos pela diversidade e crescimento nos negócios. Ele promove grandes eventos em São Vicente, no litoral paulista, e tem contrato com a prefeitura para organizar festas e o aniversário da cidade. Fred da Silva Bento, no litoral paulista, e tem contrato com a prefeitura para organizar festas e o aniversário da cidade.